Sejam bem-vindos ao Centenário do Parque de Alistair! Eu soube que o senhor tem um urso pardo diferente. Urso pardo? O que fala? São tão raros? Não lembro de nenhum. Isso aí, pra dizer nem é quando eu ia. Eu acho que ele quer roubar a sua marmita. Nem doeu. Sou na caixa catatão. Veja comigo. Urso causando desordem. Todos os guardas fechem o parque. Repito, fechem o parque. Sabe que só tem mais um guarda no parque? Eu? Ah, é. Ursos devem evitar as pessoas e não ficar roubando a comida delas. Eu e o catatão não ousaríamos perturbar um piquenique familiar. Será que eu dei bandeira? Você tinha que dar por um genião a comer! Levamos nós! É porque eu sou mais esperto que a maioria dos ursos. Zé Colmeia, segura minha pata! Sou inteligente que dói. Zé Colmeia em 3D Esse papo de 3D não vai me engordar não, vai! Estamos aqui!